Gênesis capítulo 22, versículo 2, não, versículo 1 a seguir, e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, guarde isto, tentou Deus a Abraão, e disse, Abraão, e ele disse, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai ter a terra a demoriar, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi, guarde isto também, então se levantou pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois dos seus moços, e Isaac o seu filho, e fedeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus disseram, ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse a Abraão seus moços, ficarmos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós, guarde isto também, e tomou Abraão a lenha ao holocausto, e pôlho sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos, então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo, e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, e disse-lhe Abraão, Deus proverá para si, o cordeiro para o holocausto, meus filhos, e assim, meu filho, e assim, caminharam ambos juntos, e a igreja em concordância, diga, amém, 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 para nós compreendermos, aquilo que Deus colocou em meu coração, nesta noite, eu quero me abastecar, a minha garganta não está boa não, mas Jesus é bom, eu quero intitular esta mensagem como, a trajetória de um homem de fé, vamos passar um pouquinho sobre a história deste homem, por nome de Abraão, Abraão, até chegarmos a este ponto, que Deus nos colocou, Abraão, era um homem, filho de um homem, por nome de Tera, Tera, descendente de Sem, Sem, filho de Noé, Noé, aquele cujo, chamou a atenção de Deus, quando o mundo estava em calamidade, e Deus dizia o mundo, deixando apenas Noé, e toda a sua família, logo após, Sem, sai com uma bênção dirigida do seu pai, Sem e Jardim, dizia o seu pai, que o seu filho Can, que Canaã, seria uma terra por herança de Sem, que seriam servos dos seus servos, e dentro das gerações e gerações, que vieram através de Sem, nasceu Tera, Tera gera três filhos, Abraão, o mais verme, Naor, do meio, e Arã, o mais novo, Arã gera apenas um filho, por nome de Ló, mas Arã veio a padecer, a falecer, ainda quando o seu pai era vivo, esta família, acaba de perder um ente querido, aquele que se nós fôssemos olhar, com os bons olhos, necessariamente poderia ser o último a morrer, pois, era o mais novo da família, mas Deus inverte a sentença, e o mais novo vem a padecer, e Abraão, se compadecendo, da situação do seu sobrinho Ló, ele o adota como filho, pois, o seu pai Tera, vem a morrer, esta família, antes que tudo isto acontecesse, eles são incumbidos, a ir a terra de Canaã, versículo 31 do capítulo 11, diz que Tera, toma Abraão, seu filho, Aló, filho de Arão, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho, e Abraão sai com eles, e ambos, sai da terra, um dos caldeus, e parte com a terra prometida, de Canaã, mas chegando toda esta família numerosa, Deus decide, apartar um homem, para que uma promessa pudesse se concretizar, Deus chama Abraão para um canto, e Abraão ouve a voz de Deus, e disse, deixa a tua terra, deixa a tua parentela, e irá para uma terra, que eu, lhe mostrarei, a terra ainda, não tinha aparecido aos olhos de Abraão, e o engraçado desta história, é que de acordo com Flávio José, o historiador judeu, ele nos diz, que a função desta família, era criar ídolos, como profissão, então não eram ambos de volta ao Deus Israel, mas sim, viviam de criação de ídolos, olha como é que o nosso Deus confunde, a mente humana, Ele escolhe um pastor, no meio da idolatria, para se tornar o pai, de uma nação, aleluia, agora Deus, olha o que Deus faz, tinha Melquisedeque, conhecido como sacerdote, no Deus vivo, mas Deus não olha para o sacerdotismo, de Melquisedeque, mas olha para Abraão, Deus, Ele enxerga coisas boas, mesmo nós sendo ruim, aleluia, porque Deus não olha para os olhos dos homens, Deus olha com outro olhar, Ele conhece o íntimo do coração, Ele conhece coisas, pastor Carlos, que nem o Senhor sabe, que o Senhor tem, Ele conhece as qualidades, que você ainda não encontrou, é por isso que Ele olha e disse, achei a Davi, homem segundo o que? O meu coração, o meu coração, Davi foi criado, quem sabe até fora das regalias, que os seus irmãos tinham, mas Deus olha lá, e fala assim, esse bachim me chamou a minha atenção, Ele tem algo que os demais não tem, é o mesmo olhar que Deus olha para Abraão, Ele via de Abraão, coisa que a sociedade não via, por isso que Ele olhou e falou, Abraão, aparta da tua família, porque o negócio que eu tenho é somente contigo, e ali, inicia a caminhada de Abraão, a Bíblia nos fala no versículo 4, que Ele tinha uma idade de 75 anos, quando sai de Abraão, Ele toma a Sara, Ele toma a Ló, Ele toma a fazenda, tudo que Ele tinha adquirido, toma os seus servos, e desce para Abraão, começando a sua caminhada, dentro da sua caminhada, há um momento de fome, no momento de fome, Abraão desce para o Egito, no Egito Ele comete um erro, Ele diz que a sua esposa, era tua irmã, pois, Ele teme o poderio, do faraó, do rei do Egito, eu quero abrir aspas, para explicar algo para você, não é porque você tem chamada, não é porque você tem promessa, que você está protegido, de não errar, o erro é algo, que nós mesmo, procuramos, acometer, a tua promessa, não te separa dos erros, que você procura, com as suas próprias mãos, a promessa, não foi validada, mas este homem erra, ele mente, e quando ele mente, sendo Abraão, um homem que chama a atenção de Deus, ele mente, faraó, toma, a mulher com a esposa, antes que ele se deitasse com ela, Deus branda no sonho, e fala assim, não toque nessa mulher, essa mulher, é esposa do meu servo, e se tu tocar nela, eu dizimo, ele para, e fala, que mal este homem, trouxe para minha terra, ele vai até Abraão, e diz, por que tu fizeste isso, por que tu não me contou a verdade, Abraão tenta se justificar, eu temi, eu fiquei com medo, e você me matasse, quem sabe eu disser isso, e tomasse ela para ser, mas Deus protegeu, olha que Jesus Cristo maravilhoso, mesmo diante dos nossos erros, ele nos protege, para que Satanás, não pode nos tragar, é por isso que Pedro diz, que Satanás está escondendo um leão, procurando, aquele a quem ele pode tragar ele, mesmo diante dos teus erros, Jesus tem te protegido, é por isso que ainda tu está de pé, é por isso que ainda tu está caminhando, pastor, mas eu errei, não importa, eu não venho aqui te condenar, mas eu venho trazendo as boas normas, daquele que pode perdoar o teu pecado, daquele que pode estruturar a tua vida, daquele que pode mudar a tua história, não deixe que o erro da caminhada, invalida a promessa que você tem, se Deus fala o que vai cumprir, vai cumprir, se tu errou, não deixe que o inimigo fique te acusando, pois e se ele sabe acusar, pastor, levanta a tua cabeça, pede perdão, continua a caminhada, olhe para a promessa, olhe para a promessa, olhe para a promessa, mas eu caí, não importa, se o coloco de pé, a promessa ainda está te esperando, a chamada ainda está de pé na tua vida, o erro de Abraão não invalida, a promessa de Deus na mina dele passou, não invalida, eu acho lindo, capítulo 16 de Mateus, um diálogo de Jesus com Pedro, aí Pedro fala, que estava com Jesus para que deve é, aí Jesus falou para o Senhor meu filho, Satanás queria se ir andar a tua vida, como se faz um dia, porquê? Pedro andava com Jesus, mas ainda continuava violento, continuava mal, continuava agressivo, e não permitia mudança na vida dele, aí Satanás falou, eu vou até Deus, isso aqui eu estou conjunturando, eu creio Satanás chegar para Deus, olha, aquele lá que o teu filho escolheu para discípulo, não vale nada, aquele lá não presta, porque Satanás vê como nós somos, Satanás sabe o que nós falamos, mas ele não tem poder para saber aquilo que pensamos, ou aquilo que sentimos, Deus não, ele conhece a tua vida dele, ele conhece os teus pensamentos, ele conhece a tua boa intenção, aí Satanás vai lá e fala, ei, me dá Pedro, eu quero acabar com a vida dele, eu quero se andar e mostrar para como é que é, aí Jesus falou, não tem pai não, não faça isso, não entregue ele na mão de Satanás, porque eu sei que quando ele se converter, ele se justifica, eu sou licente, irmãos, Jesus já via as qualidades, que nem Pedro sabia, que ele tinha, mas para não fugir da mensagem, acontecendo isso, Abraão continua a sua caminhada, enriquece muito mais, e nós também, mas ainda tinha uma promessa na vida de Abraão, de uma tal maneira, que quando chega, no versículo 15, no capítulo 14, me perdoe, acontece uma guerra, tinha já se separado, Ló e Abraão, não vou me apegar sobre esse assunto, mas logo depois da separação, uma guerra acontece, rapitam Ló, aquele que Abraão tinha escolhido para ser seu filho, aquele que um tio olha e fala, não, eu vou dar continuidade para a geração do meu irmão mais novo, quando ele vê que o seu filho foi cativo, ele vai até a guerra, ele traz de volta a Ló, Deus entrega na mão de Abraão, a vida daqueles eles, e Abraão vem muito mais rico, se encontra com o meu Kisedeque, o abençoa, o dizima de tudo aquilo que Deus lhe deu, e ele vai até a sua terra, e depois que acontecem todas essas coisas, Abraão senta em frente da sua tenda, pastor, e no capítulo 15, diz que ele começa a observar, os filhos do seu mordomo, por nome, de Eliezer, aí ele olha, e eu creio que ele começa a imaginar, 75 anos, uma promessa veio na minha vida, que eu seria pai de nação, eu já estou me aproximando dos novembro, e cadê essa promessa, que se concretizou, olha ali Eliezer, será que eu vou ter que dar um jeitinho, vou ter que pegar um desses meninos, eu creio que eles estão estruturando isso aqui, que ele começa a olhar, eu quero ver qual deles que tem a melhor qualidade para ser meu filho, quem que eu vou adotar, e olhar para cada um, e olhar para a outra, aí Deus começa a dialogar com Abraão, Abraão diz, tu não tem me dado semente, eis que um nascido da minha casa, será o meu herdeiro, mas cadê? Olha Eliezer, como é que ele está, cheio de filho, e nada eu tenho, aí Deus olhou para Abraão, a noite já tinha chegado, eu creio que, estava um tempo nublado, e Deus abre um tempo, e tudo quanto tivesse estrela, no céu, na galáxia, isso aqui é o que eu estou juntando, Deus olha já falando, essas estrelas, se reúne tudo em volta, essa tenda aqui, e olhando para cima, parece que era dia de Natal, aquele tanto de luzinha, eu creio que ficou tudo iluminado, a casa de Abraão, mas Deus fala, vem cá meu filho, eu quero te mostrar algo, olha para cima, e ele olha aquele céu estrelado, aquelas estrelas, incontáveis, e Deus olha, a tua semente, será como essas estrelas, é tão lindo, que naquele momento, Abraão se anima, a palavra dita de Deus, para ele, quando diz, que será como a semente, a Bíblia nos diz, e creu, ele, no Senhor, e foi imputado, por justiça, naquele momento, algo entra dentro de Abraão, e nada mais, poderia, abalar, a sua, promessa, porque quando ele era, um tanto de estrela, ele começou a imaginar, rapaz, eu estou aqui, e contido com o filho de Eliezer, sendo que, eu amo o tanto, que Deus vai me dar, olha só, o que Deus está acabando, de falar comigo, as vezes, nós incutimos, com os filhos de Eliezer, e não preocupamos, com aquilo, que Deus tem preparado, meu Deus, para de olhar, aquilo que Deus, deu para outras pessoas, e começa a imaginar, a promessa, que Deus te deu, começa a gerar, ela no seu ventre, começa a fazer, que nem é pau, e puta erra, ninguém tira a promessa, não importa, deixe os filhos de Eliezer de lado, e começa a gerar, os filhos de Gabriel, prepara o teu ventre, eu não sei o que você tem pensado, eu não sei o que você tem projetado, mas deixa de lado, as coisas dos outros, e começa, a vivenciar, as suas promessas, promessas, o que é teu, é teu, o que de Eliezer, é de Eliezer, o que Deus prometeu, na tua vida, vai se cumprir, faça como este homem, coloca no coração, agora ninguém tira, podem dizer, que eu estou ficando velhinho, podem dizer, que o tempo está passando, mas está aqui dentro, tem algo, que fui dentro, do meu coração, dizendo, prossiga que a promessa, está aqui dentro, prossiga que eu não desisti, prossiga que a promessa, vai concretizar, prossiga, continua tentando, mas não doce, pastor, tente mais um pouquinho, pastor, mais um tempo está passando, continua e firme, pastor, mas parece que vai morrer, não, é vida que vai vir, é vida, e vida com a mudança permanente, firme da promessa, lembora o seu coração, crava ela, crava ela, não deixe, que tirem, não deixe, que palavras, qualquer pessoa, que vier te desmotivar, da tua promessa, não deixe, pode ser eu, como pastor, pode ser o pastor Carlos, pode ser o pastor, que for, que vier dizer, que a tua promessa, está invabilidada, não deixe, que palavras, te desmotivem, aleluia, não deixe, crava ela, no seu coração, e diga, eu tenho promessa, e ela vai se cumprir, eu tenho promessa, e ela vai se cumprir, aleluia, Deus é viva pra eu, pastor Carlos, olha pro céu, se eu te tirei daquela terra, meu filho, é porque eu tinha algo, preparado pra ti, mas o tempo tá passando, a promessa ainda tá de pé, eu só tô ajeitando, os ponteiros do relógio, mas ele foi determinado por mim, tu verás o que eu vou fazer, na tua promessa, aleluia, glória a Deus, que maravilha, aquilo entra, no coração de Abraão, e Deus, e Deus, faz um pacto com ele, dentro desse pacto, Abraão, já com a idade, de 99 anos, ele muda o nome dele, porque até então, chamava-se, Abraão, se torna por Abraão, e Deus diz, eu sou todo poderoso, anda, em minha presença, ser perfeito, eu quero parar aqui, pra te explicar algo, eu disse que Abraão, saiu com 75, a 99 foi 24, 24 anos se passaram, dentro de uma promessa, que ele geraria semente, foi sua mulher, sério, 24 anos, esperando, algo vindo de Deus, porquê que nós, desanimamos com minutos, com meses, com horas, com dias, com anos, com décadas, achamos que Deus, se esqueceu de mais, entenda isso, falar da fé de Abraão, é muito fácil, o duro é viver ela, olhar assim, pastor, e ver, tudo aquilo, que você deixou, por trás, e a promessa, ainda se concretiza, isso bate o desespero, no nosso coração, bate o desejo, de regressar, a viver uma vida, que vivia, e alguns, até pensam, rapaz, era até melhor, antes de aceitar Jesus, depois que eu aceitei, parece que a minha vida, piorou, muitos já me disseram isso, porquê, a falta de paciência, de perseverar, nas promessas de Deus, a palavra dele, é fiel, para se cumprir, ela não volta vazia, se Deus disse, está dito, se Ele prometeu, está prometido, vai se cumprir, cabe a todos nós, acreditarmos, e ter fé, 24 anos se passaram, e Deus refaz o pago, porém, versículo 2, do capítulo 16, porém, o meu conserto, entre mim e ti, e te multiplicarei, grandissimamente, então Abraão, cai sobre o seu rosto, e fala a Deus, quanto a mim, eis que o conserto, será, ó Pai, da multidão, das nações, e não chamará, mais o teu nome, de Abraão, mas Abraão, e o teu nome, porque tu serás, Pai, Pai, eu não vejo aqui, Abraão, dizendo Deus, há 24 anos atrás, tu disse que ia mudar a minha história, eu larguei tudo, por amor ao Senhor, e eu não vejo nada, eu não vejo aqui, Abraão, dizer Deus, eu acho que até foi o Senhor, que falou comigo, mas eu já fiquei confundido, porque eu vi tanta estrela, aquele dia, eu estou achando, que é coisa na minha cabeça, que é coisa, que é eu que estou imaginando, que como, que eu com 99 anos, eu vou ter filhos desse jeito, quem sabe, não, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu vejo Abraão, fazendo o teu ser, com Deus, dizendo, eu estou firme na promessa, eu estou firme na promessa, eu não arredo em pé, a caminhada vai continuar, passou 99, eu posso passar, mas não arredo em nome, mas eu não arredo em pé, Glória a Deus, só cair nos ponteiros, tinha que se ajeitar, eu falo de lá e falo, eu também tenho que mudar o nome dessa mulher, porque essa mulher aí, por nome de Sarai, agora eu vou passar, porque ele te abençoar, e é através dela, que vai vir o filho, aí no capítulo 18, Abraão, era um homem que sabia reconhecer, a voz de Deus, ele está cansado, depois de um dia de trabalho, passou, e ele dá uma olhadeira, ele vê três varões, quando ele olha aqueles três varões, eu creio que cai um temor, dentro do coração dele, e ele pensa, Deus vem me visitar, e veio mesmo, e veio mesmo, porque um daqueles três homens, era o próprio nosso Senhor, Jesus Cristo, depois daí ele explica por isso, eu não vou entrar sobre isso, e quando aqueles três Arão chega, eles não precisaram de ser para Abraão, quem que é, Abraão estava com uma habilidade tão grande com Deus, que ele sabia reconhecer, a Bíblia diz, no capítulo 18, no versículo 2, e olhou, e levantou os olhos, e eis que feitaram os estados de perto para ele, e vendo correr a porta da tenda, e contem que o nome disse, meu Senhor, agora que eu tenho achado graças aos teus olhos, rola-te, não passa no teu servo, aí joga o louco, sabe o que é que fosse, traz água, lá nos pedeis, rescovai-nos, de cima e embaixo, traz pão, traz comida, porque hoje, Deus convém, está na minha própria casa, Ele preparou tudo que era de bom, Ele preparou a tenda, Ele preparou festa, eu sei que Deus, vem me visitar, aleluia, o que nós temos preparado, para a visitação de Deus, do é templo e morado, do Espírito Santo, esta casa aqui, que Deus quer habitar, esta casa aí, que Deus quer habitar, como tu tem preparado ela, tu tem olhado para Deus, e dito, ó Deus, espera um pouquinho, eu tenho que fazer a limpeza, eu não tenho feito que nem a praula, eu estou preparado, quando Deus chegar, tem comida esperando, quando Deus chegar, tem água para lavar os pés, quando Deus chegar, está tudo limpinho, pode vir, que a casa está vazia, Senhor, esperando o Senhor, me carrega, esta casa, esta casa, ela foi feita, para você permaneça, do próprio Deus vivo, essa casa aí, que é o teu corpo, ela foi feita, para você permanecer, do próprio Deus vivo, Deus tirou uma parte dele mesmo, chamada Espírito Santo, e depositou em você, e depositou em mim, nós temos o privilégio, que estes homens não tinham, Deus não precisa vir nos visitar, andando, Deus mora, e deram a sua hora, e deram a sua hora, e eis que estarei convosco, até a consumação dos céus, acusei, Deus abriu em ti, se alegra, prossiga na promessa, é o Espírito Santo, que está testificando, do juízo e do pecado, e dizendo, prossiga, vai em frente, prossiga, vai em frente, prossiga, e vai em frente, e a morada do Espírito Santo, não é tempo, não é casa, para me resumir, que o meu tempo está se acabando, chega esses três homens, com duas notícias, uma abenção, e uma não tão boa, uma era, setença, e destruição, de Sodoma e Gomorra, e a outra era, eu enxerguei a tua fé, eu enxerguei a tua perseverança, e mesmo que o tempo se passou, aquela promessa que eu te prometi, vai se concretizar, a tua esposa Sara, ela vai gerar, um menino, aleluia, a tua esposa Sara, vai gerar, e Sara está lá, arrumando comida, e ela ouve essa voz, quando ela ouve essa voz, a Bíblia diz, e Sara riu, eu posso pegar várias vertentes, sobre a risada de Sara, dizer que era uma risada, de desabafo, uma risada de alegria, ou uma risada irônica, eu posso dizer, porque eu não vou me apegar em Sara, só vou dizer, ela riu, aí Deus, que é uniciente, e conhece até a intenção do coração, já abradou, lá do lado de Gabriel, e tu riu, e tu riu, e tu riu Sara, aí Sara faz aquilo, que nós achamos, que podemos fazer, mentir para Deus, e levantar, e escurrir, e tem uma antiga, Sara está aqui, fazendo a comida, aí Deus, para lá, por que você riu, aí ela, eu não rir, 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 tu pode esconder as coisas de quem for, mas é impossível esconder daqueles que tem os olhos no chão, ele vê a intenção, ele vê aquilo que tu faz, ele vê o seu desejo, Ei, você pode enganar com quem for, tu pode enganar o pastor, o pastor pode enganar e dizer, tu é a melhor pessoa, mas Deus conhece o teu interior, eu vou te alertar nessa noite, a mudança, a mudança, tem que se iniciar, de dentro para fora, eu minto para o homem, mas nós não temos capacidade de mentir para Deus, eu não rir, não rir como, versículo 15, como que tu não riu, não diga isso, eu creio que saia naquele momento, ela bambou as pernas, ela para, e olha e fala, e perguntei, a Bíblia explica, porquê, porque ela teve essa reação, ela já não tinha mais os costumes das mulheres, e todo mundo sabe, que uma pessoa, quando ela cessa os costumes, é porque ela não gera mais óvulo, se ela não gera mais óvulo, ela não pode engravidar, e Sara, sabendo disso, e vendo a sua idade, ela olhou, como que pode isso acontecer? você já percebeu, o que nós somos mestres, em maximizar o poder de Deus, e achar que Deus é entre o Pai, de fazer coisas para o nosso vidro, nós fazemos o nosso Deus tão pequeno, nós achamos que o nosso Deus é tão medíocre, tão medíocre, e olhamos lá, nem Deus pode mudar isso, nem Deus pode fazer isso, nem Deus, quem somos nós, para queremos justificar, a vontade do nosso Deus, que é o Pai, aquele que criou os céus e as terras, me imagine comigo, imagine comigo, esses dias eu fui na praia, e eu fiquei olhando o mar, e Jesus, sangue de Jesus tem poder, que tão de água, porque eu conheci pra aqui, porque eu conheci pra aqui, que tão de água, meu Jesus amado, aí a Bíblia diz, que Ele é capaz de pegar todas as águas, e colocar na palma da sua mão, aí eu quero maximizar o poder dEle, e achar que Ele é incapaz, de mudar a minha história, que Ele é capaz de fazer, esse milagre pequeno em mim, que eu tenho desejado a Ele, que eu faça isso, dessas coisas grandes, para o seu Deus, porque Ele é poderoso, de ir além daquilo, que você pediu, além daquilo, que o teu coração desejou, isso não é simbolismo de humilde, peça coisas boas, para as pessoas, peça coisas grandes, porque Ele é capaz, de retribuir, Ele é dono de tudo, Ele é dono do céu, Ele é dono da terra, Ele é dono até do próprio inferno, Ele manda-lhe Satanás, Ele manda o homem, Ele manda os outros, e dá para pensar, não aconteça, se não for pela vontade de Deus, seja ela, ou a permissima, ou seja a verdade concreta, mas não vou falar sobre isso também, compreenda isso, compreenda isso, não há como, esconder, as coisas de Deus, de repente, a mulher engravida, o menino nasce, o menino nascendo, Abraão toma uma atitude, por causa da sua mulher, de mandar, a dar embora, Deus olhando o problemão, que estava na sua casa, porque de acordo também, com o próprio Flávio José, Ismael, Ismael, era o menino, que o pai queria, forte, guerreiro, caçador, olhava o símbolo para Ismael, e falava, aí está o nome de verdade, Isaac, quem sabe, por ser o filho da Relisa, era muito mimado, e os olhos de Abraão, engrandecem Isaac, a Ismael, mas a promessa estava com Isaac, e isso trazendo um problema, para dentro de casa, trazendo um problema, a sua mulher diz, manda essa mulher embora, Abraão olha e fala, mas não vou acordar, não vou, porque era mãe do meu filho, aí Deus olha, para fazer, para que se dê essa rapaz, faz, como, a tua, mulher, te diz, e eu, vou guardar, do menino, e da mãe do menino, aí mostra o tamanho da féra do Abraão, Abraão juntou a bala de dinheiro, e olha que ele era aqui, Abraão juntou um monte de carro, ele pegou um pote de água, uma garrafa térmica, vamos dizer aqui, empregou para Adar, uma sacolinha de pó, e falou, pode ir, e assim Adar fez, porque Adar também conhecia o Deus Adar, Deus cuidou de Ismael, mas, não vou ficar aqui preso, na história de Ismael, Isaac continuou dentro de casa, a promessa que tinha passado, já 25 anos, tinha se concretizado, aí é um tempo, pastor, da última palavra de Deus, com Abraão, para tirar Ismael, e depois só quando Deus, acorda falar com Abraão, Isaac era a promessa, a promessa tinha se iniciado, mas a promessa, Abraão fez a bênção, se tornou a maldição, você está doido, pastor Juliano? Não, e daqui a pouquinho você vai entender, nós, somos capazes de pegar as bênçãos de Deus, e transformar ela em maldição, em nossas vidas, quando que isso acontece, pastor Juliano é simples, quando eu estou de volta, para que Deus faça algo na minha vida, eu não resisto, a buscar a Deus, meu coração está aberto, pastor, a fazer aquilo que Deus manda, eu estou projetado, em ajudar os demais, e meus pensamentos, estão voltados, apenas a um instante, agradar a Deus, não preocupo com o que dizem, não preocupo com o que fazem, não preocupo com o que falam, mas me preocupo, com aquilo que Deus, é a chave de mim, este era Abraão, mas depois que Isaac nasce, a preocupação de Abraão, era Isaac, Isaac se tornou um empecilho, para que a capital mortaça, ter um relacionamento com Deus, e ali na frente, eu vou te provar dentro da Bíblia, como que isto aconteceu, a história começa a nos dizer, que quando Deus ia falar com Abraão, Isaac era um empecilho, Deus, Abraão já não precisava mais de Deus, porque ele tinha Isaac, quando era para Abraão voltar, para ir para a igreja, para congregar, Isaac se torna um empecilho, ele não precisava mais buscar a Deus, porque ele já tinha Isaac, a oração que orava, 10 minutos por dia, virou 10 segundos, porquê? tinha que cuidar de Isaac, que Isaac estava chorando, tinha que dar uma madeira para Isaac, ah, eu levanto de madrugada, para cuidar de Isaac, então eu não tenho tempo de manhã, para buscar a Deus, não, de manhã, eu tenho que fazer compra para Isaac, então eu não tenho tempo à tarde, para ir buscar a Deus, não, à tarde eu tenho que botar Isaac, para dormir, então eu não tenho tempo à noite, para ir buscar a Deus, agora eu tenho que dormir, porque eu sei que daqui a pouquinho, Isaac vai acordar, e eu tenho que estar forte, falando que Isaac é ele, não deixe que as promessas de Deus, não deixe que aquilo que era para ser a vitória, se torne uma distração, permaneça firme naquilo que Deus prometeu, fica com Isaac, mas não se esqueça de Deus, não se esqueça, não deixe que Isaac te atrapalhe, você vir na igreja, não deixe que Isaac te atrapalhe a orar, não deixe que Isaac te atrapalhe a dizer não, não deixe que Isaac te atrapalhe, Isaac é bênção, Isaac não é maldição, Isaac é promessa, Isaac não é perdição, Isaac é para dar continuidade, Isaac não é desculpa, para que você possa parar, quantos que você conhece, que era firme com Deus, até a promessa se concretizar, quando a promessa se concretiza, não quer mais nem saber de Deus, eu tenho Isaac, para que eu quero Deus, eu só queria Deus até eu ter Isaac, depois que eu constituí Isaac, meu filho, e o negócio agora é com Isaac, Deus siga para lá, Deus é segundo, qual que é primeiro, é Isaac, o que tem sido o seu Isaac, aleluia, aleluia, o que tem sido o seu Isaac, tem sido o seu trabalho, tem sido os seus projetos familiares, tem sido o seu carro, tem sido o seu dinheiro, hoje tu vai aprender nesta noite, não é a se livrar de Isaac, mas a povo vem ver, como Isaac, e o seu Deus, ao mesmo tempo, proteça é bênção, proteça é bênção, não deixe que se torna, a maldição em tua vida, tem que ser bênção, tu ora para Deus te dar, tu jejua, tu vai à igreja, tu vai ao culto, aí depois que chega, tu deixa de fazer tudo, porque tem que cuidar de Isaac, Isaac tem que ser bem cuidado, foi 25 anos esperando Isaac, acho que agora eu vou deixar Isaac de lado, vou dar, vou dar, aí tem um fora de lado, fala assim, aleluia, então eu vou te tirar Isaac, aleluia, 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 eu quero que Abraão tomou um susto, fala, eita, faz tempo que eu ouvo essa voz, mas ela vem diferente, ela vinha com a consolação, Abraão, tu vinha com o juízo, pegue o teu filho, aquele, aquele, tu amas, o teu único filho, e oferece, lá em Moriá, como o holocausto, Deus, foi 25 anos, que eu tenho Isaac, agora que eu comecei a iniciar com Isaac, tu quer me tomar, não estou te dizendo, quanto tempo que tu esperou, eu estou pedindo Isaac para ele, a Bíblia diz, que Abraão vai até os seus homens, e fala bem assim, junta lenha, junta tudo, onde lá vai, vamos ali fazer um negócio, é engraçado que Abraão, não conta passado, não conta passado, você sabe por que Abraão, não conta passado, porque o negócio de Deus, era com Abraão, não era com Sarah, tem coisas que Deus tem, é com gosto, entenda isso, tem coisas que Deus te revela, que não é para você contar para ninguém, nem para tua esposa, nem para o teu marido, porque o negócio de Deus, é onde você é, e às vezes, o seu cônjuge, não tem estrutura, para absorver, aquilo que Deus te disse, e se tu voltar, você vai trazer um problema, para ele estar para casa, entenda isso, tem coisas de Deus, que é diretamente conosco, tem coisa que Deus tem para mim, que não tem para quem, tem coisa que Deus tem para quem, que é para quem, entenda isso, o negócio de Deus, era com Abraão, não era com Sarah, aí tu vai dizer, pastor, mas é carne da mesma carne, a sangue não dá no sangue, está todo mundo junto, está todo mundo junto, está todo mundo junto, não importa, mas aquilo que Deus preparou para você, é para você, compreenda que tem coisa, que tu não tem que ser contado, para todo mundo não, tem Isaac, a convicção de Abraão era tão grande, ele estava disposto a matar Isaac, ele estava disposto, pastor, a sacrificar Isaac, mas ele sabia que tinha um Deus, que além, daquilo que pedimos e pensamos, e tinha um Deus, que quando ele faz uma promessa, ele não volta atrás da promessa, ele não volta atrás da promessa, porque ele não conta para Sarah, ele não conta para ninguém, só que quando ele vai, que ele chega a cercaninhas do Monte Moriá, Deus olha para ele e fala assim, daqui para frente, é só tu e o menino, ele olha para os homens e fala assim, meus filhos, fica aí, queremos nós, eu e meu filho, adorar, e tornaremos, ele estava disposto a matar Isaac, mas no coração dele estava a convicção, eu tenho um Deus que vai ser uma providência, eu tenho um Deus que vai me dar história, eu estou disposto a entregar Isaac, mas se Deus quiser, ele proverá, ele pega a lé, ele joga no lobo do menino, e aqui é uma do aspas, para dizer algo que Flávio José fez, muitos dizem que Isaac era uma criança, mas o historiador Flávio José disse que não, Flávio José disse, que Isaac tinha 25 anos, para o mundo judeu, ainda era considerado uma criança, foi por este motivo que Jesus só iniciou o seu ministério depois dos filhos, porque ele só tinha a voz de homem, depois de 30, antes dos 30, é um menino, é um menino, e Flávio José disse que Isaac tinha 25 anos aqui, eu baseio que ele já era, para nós, um homem formado, pois a Bíblia nos diz, que toma Abraão, tomou Abraão, a leia do holocausto, e pôs sobre quem? Sobre Isaac, pode fazer um holocausto, presta atenção ali, a leia tinha que queimar, a carne do animal, até que não se restasse, nada, quantos aqui sabem como é que é um churrasco, às vezes a gente pega um saco de lenha, só passa a carne, para poder comer, e ainda não dá, pensa comigo, o quanto está tido de lenha, para carregar, por isso, que eu acho, que a afirmação de Flávio José, sobre a idade de Isaac, é concreta, porque eu baseio, na lenha, que quem carregou, foi o menino, e não foi o pai, o pai só pegou o instrumento, para ligar o fogo, e pegou o cordeiro na mão, o menino jogou aquele monte de lenha, nas costas, e começou a subir, com o olhar, e começou a subir, quando estava ele subindo, ele olhou para falar, oxe, está faltando alguma coisa aqui, está faltando alguma coisa, o pai, o pai, eu falo, você fala, aquilo que eu tenho, que está calmo, com o coração na mão, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, e estou vendo o putelo, mas cadê o trem, o cordeiro, que eu não estou vendo estrela, ele falou assim, Deus, louverá, para, ser, amém, 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 Deus vai prover para você, meu filho, algo que vai mudar a tua história, eu estou subindo aqui, com o desejo de não fazer, mas se for, eu vou até te matar, meu filho, mas eu tenho fé, que Deus vai prover algo, para mudar a tua história, acredite que Deus vai mudar a história, dos seus filhos, acredite que Deus vai mudar a história, da tua família, acredite que Deus tem algo, tem cordeiros, tem cordeiros, tem paparados, paparinhas, nesta noite, tem cordeiros, tem cordeiros, tem paparados, acredite nisso, acredite nisso, acredite nisso, e agora, para não encerrar, a fé diz a, quando ele fica sabendo, que ele é o cordeiro, monta, todo o holocausto, todo o altar, e ele olha pro menino e fala, é tu mesmo, amarra as mãos, e os pés, do menino, a Bíblia não fala, de um menino, que tentou revidar, para que isso não aconteça não, eu vejo aqui Isaac, lembrando de todo o ensinamento, que o seu pai ensinou, das histórias do pai, contando daquilo que Deus fez, e das palavras do pai, dizendo, vamos adorar, e vamos voltar, e Deus aprovei algo, para mim, pode me arrasar, não pai, pode me arrasar, perna pai, eu estou disposto, em fazer a vontade de Deus, imagina comigo, imagina essa cena, um menino deitado no holocausto, e o pai pega o coteiro, voltou a traduzir esse coteiro, para uma faca, e se prepara, para poder abater o filho, o judeu, tem um costume pastor, que todo animal, servido para o holocausto, tem que ser degolado, Deus não mata o coração, se degola, imagine, a preparação de Isaac, para degolar o seu próprio, a preparação de Abraão, para degolar o seu próprio, e o filho preparado, Isaac ali, mas Isaac era bem assim, mas eu deixei Isaac, e não perdição, e eu que errei, não tem que ir para Isaac, não, eu quero ver, até que bom, e tu está disposto, a aprender para voltar para mim, que meu pai, primeiro mistério, que meu pai desligar, eu quero ver, até como, que dá para o teu coração, para tentar voltar, eu tenho que ligar o relacionamento, que um dia nós tivermos, pega Isaac, pega a faca, e eu acredito, que o próximo que acontece, quando está chegando, nas proximidades, Deus não mata Isaac, Deus, para, para, não vai matar Isaac, olha para o lado, a palavra de Isaac chegou, eu só quero ver se tu teve, eu só quero ver se tu ainda quer, se tu ainda quer, se tu ainda quer, tem que ter um relacionamento, com o seu filho, a providência chegou, a providência chegou, desabar Isaac, Isaac não é maldição, Isaac é bênção, é tua vida, Isaac é bênção, pode ter perdido, no meio do caminho, mas Isaac é bênção, eu peço que a igreja, se toque de pé, e aqui acontece o milagre tremendo, o cordeiro não estava amarrado por corda, mas o cordeiro estava com chifre, engastanhado na rave, o próprio Deus preparou, e falou, olha para o lado, aqui está a providência, eu nunca quero te dar, aquilo que eu mesmo te dei, eu só quero que você continue, como aquele mesmo desejo, antes de você ter, aquilo que eu te prometi, não deixe que Isaac se torne, uma maldição na sua vida, Isaac é bênção, Isaac é vitória, Isaac é concretização de promessa, Isaac é concretização de promessa, através de Isaac, vai ser uma grande lute, mas não deixe, que Isaac se torne um imbecil, mas pelo contrário, Isaac tem que ser a motivação, então é para isso, pastor, é, a promessa concretizou, agora eu vou buscar mais para quem, é para agradecer a vida de Isaac, é para agradecer a permanência de Isaac, é para agradecer a saúde de Isaac, é para agradecer pelo Isaac, agradecer por Isaac, não deixe que Isaac se torne a perdição, Isaac é bênção, Isaac é bênção, Isaac é bênção, Isaac é bênção, eu sou um suja, aleluia, e tem noite, eu sou ratassu, as marcas, as marcas de Abraão, e aqui eu finalizo, e já vou orar, a trajetória de Abraão, foi feita, de honros, e de acertos, mas ele sem compreender, ele compreendeu, que seu relacionamento sério com Deus, ele não tinha estabilidade, nem para continuar com a promessa de Deus, ele compreendeu, que seu relacionamento sério com o mestre, nada poderia dar certo na vida dele, Isaac foi um teste, que concretizou, e aí pastor, o que virou a promessa de Abraão? hoje, é conhecido como o Pai da fé, hoje, é conhecido como o Pai, e tá нашей, tem noite, eu sou rider, tem senhora rai, tem senhora rai, tem anything chegando em vidas aqui, levanta o palmar, levanta o palmar, levanta o palmar, levanta o palmar, tem things chegando em vidas aqui, tem things chegando em vidas aqui, Deus tá falando comigo, Que está completizando promessas Isaac está chegando Isaac está chegando Isaac está chegando Isaac está chegando Aleluia Aquilo que tu tem buscado Aquilo que tu tem buscado Como projeto em tua vida Há de se concretizar Mas não deixe que ele se torne em si Continue firme com Deus Continue firme com Deus Permaneça firme com Deus As promessas dele não se arreitaram Desde o dia que prometeu Ela continua de pé Permaneça firme Quando ela se concretizar Permaneça mais firme ainda Para que ele não se esqueça de Deus Abacassá, abacassá, abacassá Abacassá, abacassá Já passei a orar Eu quero orar para você Você está orando Você mesmo é em seu lugar Em seu lugar, em seu lugar Em seu lugar Eu vou me chamar aqui na frente Que eu já passei dez minutos Dez minutos Aí mesmo em seu lugar Eu quero que você feche os seus olhos Feche os seus olhos Feche os seus olhos Conecte diretamente com Deus Começa a pensar Na promessa que um dia Deus fez na tua vida Eu não sei o que Deus prometeu Mas comece a pensar Comece a pensar em Isaac O Isaac que Deus gerou Dentro de você O Isaac que Deus gerou um dia E disse Vai ser assim Vai ser assado Comece a pensar nesse Isaac Comece a gerar Isaac Comece a imaginar Isaac Comece a imaginar Isaac Deus está trazendo de volta Aquelas promessas antigas Dentro do seu coração E mandando eu te dizer Permaneça firme Que estou eu trazendo Isaac A tona de vidas Nesta noite Tu sairá daqui compreendendo Que a promessa de Deus Vai se concretizar Tu serás surpreendido Com aquilo que Deus irá fazer Na tua vida Pois ele não esqueceu Do Isaac Que um dia Ele projetou Para você Para que eu venha O meu sangue O meu Deus Aqui está a tua igreja Aqui está o teu povo Pai Foi o Senhor Que pagou o preço Por cada um Que está aqui Pai Foi o seu sangue Que foi derramado Na cruz do calvário Por amor Que é cada um Aqui está Senhor Eu não sei Qual que é a promessa Que o Senhor tem Na vida deles Eu não sei Que que foi aquilo Que o Senhor prometeu Mas eu vou te dizer Pai Gera Isaac E me corações Nesta noite Gera Isaac E me corações Nesta noite Que sairemos daqui Compreendendo Que pode passar Os céus E as terras Mas as suas palavras Não vão te passar Sobre as nossas vidas Pai Eu te peço Que souber curar Aquele que necessita De cura Eu te peço Que souber restaurar Aquele que necessita De restauração Eu te peço Que souber mudar Vindas e história Nesta noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Assim eu te apresento A tua igreja Em nome de Jesus